Olha só que independente de você ter ou não transtorno, a ideia principal aqui é que a gente precisa começar a ter um pouquinho mais de buscar essa coisa de desenvolver maturidade. Porque eu poderia a minha vida inteira ter justificado muitas das minhas atitudes dentro do meu transtorno. Sabe uma coisa que eu poderia ter feito a minha vida inteira? Eu poderia ter feito a minha vida inteira ter falado que eu não conseguia ler os livros que a professora passava no colégio, e por isso eu não tinha nota que eu precisava no colégio. Eu poderia a minha vida inteira falar que não ia dar pra passar na faculdade por isso ou por aquilo. Só que depois que eu entendi o que era maturidade, e eu justifiquei por muito tempo, muito tempo eu utilizei o fato de ter o transtorno como justificativa. Só que aí eu entendi que na realidade eu era um imaturo, e que encontrar os meios pra realizar a tarefa já fazia parte da tarefa. Não interessa se eu tenho TDAH e tenho dificuldade de ler um livro. Porra! Se eu sou um cara que eu vou viver a vida inteira sem ler um livro, mano? Não tem. Sabe por quê? Porque, porra, foda-se se eu não consigo ler esse livro aqui. Eu tenho que encontrar os meios de ler esse livro. Eu vou ler um parágrafo por dia, eu vou ler uma frase, ou eu vou encontrar aquele livro mais fácil do mundo, que seja encontrar os meios de realizar a tarefa, faz parte da tarefa. E o recado que eu quero passar pra todo mundo é, independente de qualquer coisa, porra, hoje, com 4.227 alunos, porra, dois anos meia atrás eu não imaginava isso. Eu comecei as minhas lives no Instagram, velho. Eu comecei as minhas lives no Instagram morando na minha kitnet, sem grana pra porra nenhuma, tinha acabado de ter sido demitido de novo, mano. De novo, velho. Então eu quero dizer o seguinte, hoje em dia nós cuida de mais 4.227 alunos, fora a galera que acompanha a gente aí, que tudo tem dificuldade, mas, mano, a dificuldade ela não vai me limitar. Ela vai trazer, ela vai trazer determinados desafios, certo? E cabe a mim, com força física, sendo útil e criando maturidade, pegar essa porra desse desafio e envergar ele e falar assim, vem aqui, filho, e agora? O que a gente vai fazer? Porque o que eu aprendi é que quando eu tratei com a medicação, com a psicoterapia e mudei meu estilo de vida, com a gente que tem transtorno, a gente não sabe quem a gente é e o que é transtorno. Essa é a dor. Eu não sei se aquele comportamento sou eu, se aquele comportamento é transtorno. Eu sou mesmo esse filho da puta? Eu sou mesmo esse vagabundo? Eu sou mesmo, sabe? Eu não sei. O que que eu sou? E aí eu entendi. Quando eu regulava o que era transtorno, sobrava quem eu sou. E muitas vezes quem eu sou não era aquilo que eu queria ver. Eu era imaturo, mimado, vitimista, e eu ia precisar desenvolver isso. E é aqui que tá. Cresçam em maturidade pra que vocês consigam atingir os objetivos sem se escorar em nada. Se não é transtorno, se não tem transtorno, fotos, beleza, em qualquer coisa na vida. Cresçam em maturidade. E pra isso, força física, seja útil, sirva as pessoas e, meu amigo, vai pra cima. Não tem jeito.